G1 política derrotado na Câmara, o governo vai tentar barrar o marco temporal das terras indígenas no Senado. Então, como eu falei, foi aprovado em votação na Câmara essa semana e está prevista a votação no Senado na semana que vem. Juridicamente, seria uma tese pela qual a demarcação dos povos indígenas seria apenas por aquelas que eram ocupadas ou que estavam em disputa no dia 5 de outubro de 1988, que seria a data da promulgação da República. Tem duas discussões fortes aqui com essa notícia. Uma discussão é a questão ambiental, que envolve a demarcação de terras indígenas e tudo mais, porque tem muito interesse, como a gente sabe, do Brasil para o agro. O que tem interesse do agro em cima das terras indígenas? E a outra questão é a questão política, de governabilidade, já que era uma pauta muito grande desse governo e que não está sendo colocada para frente, está sendo aprovada propostas contrárias como essa, justamente porque o governo não está tendo uma articulação na Câmara. E uma das críticas que o pessoal está fazendo é porque, principalmente em relação à União, é um partido que ganhou ministérios com esse governo e que, mesmo assim, está votando contrário às propostas que o governo propôs durante a eleição. É complicado, né? Porque o povo elogiou um presidente de esquerda e uma Câmara inteira de direita. Inteira não, mas em sua maioria. Então, sempre vai haver esse problema, sabe? E é complicado também, porque esse projeto estava para ser votado antes mesmo de votarem os ministérios, votarem para se os ministérios que Lula criou vão ficar. Então, tipo, por que também o governo teve que aceitar muitas dessas derrotas sem nem fazer nada? Porque, tipo, se ele for barrar essa questão do marco temporal, por exemplo, das terras indígenas, sequer vai ser voto, porque está para vencer, se não me engano, é hoje ou é amanhã, o prazo de votar para saber se os ministérios que o Lula criou vão ficar ou se vão votar ser os que o Bolsonaro criou. Não, foi um dia ontem, eu acho que já foi, assim, pelo menos isso já foi uma vitória. Então, isso estava para ser votado até essa semana. Então, tipo, se não fosse aceito, por exemplo, essa questão do marco temporal, não ia ser votado sequer os ministérios, não ia ter nem sequer o Ministério dos Povos Indígenas, que é o que tem. Então, tipo, o governo teve que engolir muitas dessas coisas, porque senão não ia ter nem sequer votação, né? Não ia ter nem ministério para barrar nada. Então, é muito complicada a situação que está o governo. E só voltando em relação ao marco temporal em si, não faz sentido nenhum, nem levando em consideração a Constituição, porque na Constituição ela fala que os povos indígenas seriam os povos originários e que seria realmente o direito originário daqueles povos. Então, desde antes da Constituição e tudo mais, da época da vinda da colonização. E o outro ponto é que considerar isso apenas por uma data e ignorar que teve conflitos antes, que ainda tem conflitos, não faz sentido nenhum, porque não era naquele território daquela data específica que eles ocupavam que seriam os territórios deles, né? É um povo que desde muito antes já estava em conflito e sendo expulso de território e colocado em outro território. Então, não faz sentido considerar o território deles o de um dia específico.